No início do jornal a gente falou com a senadora Simone Tebbit, ontem ela esteve em Três Lagoas visitando obras que são construídas com recursos de emenda de sua autoria, mas a gente também perguntou para a senadora Simone Tebbit a respeito da CPI da Covid-19, até porque a senadora Simone Tebbit, ela ganhou notoriedade nacional, ela ficou em destaque nacional por conta dos questionamentos que ela fez durante os depoimentos da CPI da Covid, e a CPI, o relatório já foi concluído e a senadora fez uma avaliação, o que ela achou desse resultado e o que ela espera deste relatório, enfim, do resultado da CPI da Covid? Muito triste, eu não imaginava ver tanta omissão dolosa e intencional, um governo federal que até hoje nega a ciência, nega a vacina, atrasou a compra de vacinas, eu pergunto a quem está nos assistindo quantas pessoas não perderam seus entes queridos por conta de um mês de vacina, faltou um mês de vacina no braço, esse atraso foi porque o governo federal não fez o dever de casa o ano passado, então a CPI serviu para colocar a vacina no braço do povo brasileiro, se a CPI não tivesse sido instalada, nós ainda não teríamos essa quantidade de pessoas já vacinadas, E agora, Ana, está na mão do Ministério Público, nós estamos entregando os relatórios a quem tem o poder de denunciar e o poder de condenar aqueles que cometeram esse crime, crime contra a administração pública também, que eu acabei descobrindo, nós acabamos descobrindo, que além da omissão, a gente vê um verdadeiro escândalo de corrupção, gente querendo cobrar um dólar por cada dose de vacina, ó, me dê um dólar aqui para eu pôr no bolso, senão eu não libero a vacina. Então, são milhões e milhões de reais que iriam para o bolso de meia dúzia de alguns políticos, e há envolvimento do governo federal para a custa da dor alheia. Então, assim, eu mesma consegui interromper um contrato, um contrato bilionário, 200 milhões de reais iam ser pagos antecipadamente, antes de recebermos a vacina, por uma vacina que nós não conhecemos, Covaxin, para cair esse dinheiro no paraíso fiscal, num dinheiro onde você põe lá e o dinheiro some, para ser dividido, seja lá com quem, um verdadeiro escândalo de corrupção. Mas o importante é que a CPI foi conclusiva, ali estão todos os indiciados, e cabe ao Ministério Público ver quem ele vai denunciar e o juiz, quem ele vai punir e condenar com pena, inclusive, de prisão, com restituição de dinheiro. A CPI fez um bom trabalho. Tem impeachment do presidente, o senhor defesa ou não? Então, a CPI também provou que houve crime de improbidade administrativa, portanto, crime de improbidade, seja impeachment de um presidente. Mas eu não acredito que o impeachment acontecerá, porque para abrir processo de impeachment, quem tem que abrir é o presidente da Câmara. O presidente da Câmara é aliado ao presidente da República. Nós já estamos há um ano da eleição. Também não sei se nessa instabilidade política, abrir um processo de impeachment nesse momento, que tem elementos, tem. Se o presidente da Câmara fosse outro, já teria aberto o processo de impeachment lá atrás. Agora está faltando um ano antes da eleição. O que não podemos, o que temos é que fazer marcação cerrada. Marcação cerrada porque nós não podemos continuar tendo um presidente da República que está fazendo o Brasil, ao invés de andar para frente, andar para trás. Essa briga com a China, como aconteceu, xingar e tudo mais, está fazendo com que os nossos pecuaristas aqui comecem a sofrer. O preço da carne é absurdo, nós não conseguindo exportar carne, porque a carne embargou os nossos produtos por um tempo. Claro que teve a questão da vaca louca, mas ninguém me tira da cabeça, que aí tem um cunho também de recado. Olha, parem de xingar a China, parem de falar mal de nós, nós somos parceiros de vocês. Enquanto vocês fizerem assim, vai ter retaliação comercial, ou seja, vai ter uma resposta comercial. Está aí, a China continua embargando a nossa carne e o povo brasileiro não conseguindo comer carne comendo osso. Primeiro, por conta da inflação e, segundo, porque o preço da carne virou mais caro do que ouro, né? Então, isso tudo precisa ser consertado no Brasil. A desigualdade está na nossa porta, a miséria. Três Lagos é uma cidade privilegiada, eu sempre digo isso por conta das indústrias, mas o que eu vejo Brasil afora, o que eu vejo quando vou a São Paulo atrás de empresas, é muito triste. Eu só vi momentos como este, na época que eu tinha a idade das minhas filhas, no final da década de 80, início dos anos 90, muita gente não era nem nascido, eu via brasileiros comendo tomate podre da lata de lixo. Hoje, ver as nossas famílias buscando osso para tirar algum nutriente, alguma proteína, para fazer uma sopa, para sustentar a barriguinha das nossas crianças, isso é impedoável. A população não pode aceitar, a população tem que se indignar mesmo, porque o Brasil é muito rico para ter um povo tão pobre. Então, é por isso que a gente está lá em Brasília, com marcação cerrada, para poder ajudar da forma como pode o Brasil, Mato Grosso do Sul e Três Lagoas.